Galera, eu tô aqui na nova versão beta 0.73 Essa vai ser a próxima atualização, eu vou te mostrar tudo Por enquanto é para influenciadores, mas eu vou falar também uma data que é pra ser lançada pra todo mundo E tem novo mapa, nova parceria, novas skins e até algumas skins do Looney Tunes que foram adicionadas Então já deixa aí o seu like, se inscreva no canal e só bora conferir tudo E aí gamers, beleza? Apelão aqui Galera, e eu vou falar pra vocês logo de cara que essa atualização, ela sim tem uma parceria nova E a parceria, pelo que eu vi, é do Wild Westland Pelo que a Scope ele disse, é um programa de TV e de videogame também, tem um jogo Agora eu saquei Só que eu não conheço, depois vamos ver as skins agora E se você lembrar, você comenta aí se você sabe que desenho ou jogo é esse, beleza? Bora aqui conferir logo as skins Porque já aqui é mais fácil pra saber o que foi adicionado Depois pegamos e eu falo outras coisas pra vocês Inclusive, tem uma nova função de você poder jogar agora o Laser Tracer em time Uhul! Já tinha o Block Dash de time, agora o Laser Tracer também Mas eu vou te falar depois mais novidades Bora começar? Tem uma skin aqui épica, já logo de cara Olha só Ela tá aqui na roleta, beleza Aí também temos aqui o Dead, beleza? Mais uma skin nova, olha só Duas épicas já Tem muito mais ainda Aí temos o Elric Tessan Shripper Beleza, parece um monstro de grama, de arbusto Temos o Gaguinho, galera Finalmente o Gaguinho chegou aqui do Looney Tunes Claro, não poderia faltar o Gaguinho, né galera? Sério Tipo, tá bochechudo igual o Piu Piu, né? Sei lá E ele não usa calça, já é do desenho, beleza O Executanner Caraca, mano, o cara tem uma machada aqui, uma foice Legal, legal, legal Próxima tem o Elimon Warald Parece um limãozão gigante Aí agora temos aqui o Super Mutante Tá, poxa, mano, o cara é musculoso Parece o Shrek Tá doido, meu parceiro E das skins épicas é só isso Lendária temos esse monstro O Deathclaw Caraca, mano, eu vou querer essa skin Eu vou querer, parece tipo meio que um Godzilla monstro, mano Sei lá Aí aqui do lado temos o Nucacola Pra mim parece um ketchup Mas aparentemente alguma coisa de Coca-Cola Tem a ver com cola Sei lá Beleza Temos a Lola, galera A Lola chegou Nossa, magrinha a Lola, hein? Nossa De lado assim não parece que é tão magrinha não, né? Hum, será? Mas ela chegou, né? Não poderia faltar a parceira do Pernalonga Aí temos aqui o Puffy Pau Rapaz, tá certo isso? É, ficou meio estranho isso daí, né, pilão? Mas é o nome dele, mano Nossa, aí aqui Bexigas da bundinha dele, mano Que isso? É, um bichinho de balão, né? Aí aqui pra baixo temos mais um Que é o Brotherhood Paladín Parece tipo do Star Wars, não parece? Aqueles clones Aí vamos ver mais skin aqui pra baixo Aparentemente lendária é só essa Agora a mítica temos essa É o Dull Breeder Cara, legal Eu adoro roxo Então, gostei Parece meio que o Orbit aqui pelas costas, ó Legal, legal, legal Temos aqui o Willy Coyote Ah, o Coyote, verdade Falta o Papaléguas, né? Mas o Coyote tá aqui Pra quem não sabe O Coyote sempre perseguiu o Papaléguas E sempre se dava mal Legal, legal, legal Temos esse cara que parece do Matrix Que é o Peep Boy Beleza Eu não conheço esse... Esse desenho, essa série Esse jogo, eu não conheço Ah, ele piscou o olho, parece Olha lá Cês viram? E mais pra baixo Temos o quê? Alguma coisa interessante Deixa eu ver Ué, não tem skin especial dessa vez? Caraca, não tem skin especial Tá bom Bora ver os emotes Será que tem emote especial? Vou revelar logo Não, galera Não tem emote especial Pelo que eu vi Tem uns emotes incomum e lendário Aparentemente Pera aí Aqui, ó Papaléguas E eu acho que o do Solzinho também Aparentemente Eu acho que só essas E agora... Ah, também tem esse Olha aí, ó Tomando o Solzinho Esse aqui é o quê? Hum... Se equilibrando Tá, e esse aqui? Beleza Agora também temos os lendários, né? Ué Cheese is fine Esse cara aqui, galera Parece muito daquele jogo Fallout 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 Alguma coisa assim Ele parece muito Eu não sei se isso é um spoiler Ou é do desenho do programa do East Westland Não sei West Westland Ok Mas isso aqui é lendário? Ué Não entendi Bora ver animações Ó, animações temos essa Tipo, cai luz do céu, né? Tá E esse aqui? Nossa É uma bazuca? Puh O bagulho explode na mão, doido Esse aqui é balão, né? Balão sai voando Parece o Chaves Beleza Isso aqui já tudo já vimos Ok Pegadas Pegadas Sempre tem, né? Claro, não pode faltar pegadas, né? Deixa eu ver Isso aqui Legal Minis explosões nucleares Isso aqui é o quê? Bandeira do Mar... A Marvin's Flag Tá E esse aqui é do Johnny Tachan Sei lá o quê Ah, isso aqui é o quê? Cuecas, mano? Que isso? Tampinha de Coca-Cola Beleza Legal, legal, legal O que mais? Ah, Sun Erupção É tipo Erupções do pé É legal pra andar no Lava Land Lava Rush Mas ok, galera Bora girar aqui essa roleta Agora que já vimos tudo E eu vou contando pra vocês Mais novidades Bora aqui, ó Girar 10 Beleza Dá pra girar de boa Olha só o que nós vamos pegar aí E galera Então O novo mapa Galera Não é sobre a parceria Mas vocês vão gostar E a parceria É do Wild Westland É uma série de videogame Programa de TV Pós-apocalíptico Conhecido por Sua rica narrativa Estética retrofuturista Isso é Scopelli Que mandou, tá A cultura norte-americana 1950 Alguns elementos Tá, beleza 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 Aparentemente É uma coisa Mais uma parceria Antiga Aparentemente Mas Quem conhece Conhece Eu não conheço Mas eu vou pegar As coisas aqui E vou jogar do mesmo Do meu jeito Beleza E aí galera Temos aqui então O nosso Laser Tracer De time Certo E O novo mapa Eu já vou revelar Pra vocês Daqui a pouco Mas Tirando isso Temos outras coisas Por exemplo Emotes Que eu já falei Os passos Os tropeços Deixa eu ver Só uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Novas skins Beleza E aqui eu não peguei todas Beleza Então bora pegar mais São quinze Novas skins E corrigi alguns bugs Galera Tudo mais Ok Algumas coisas bem legais Foram corrigidas E o novo mapa Eu vou falar pra vocês Novo mapa É o Hora do Rush Lendário A Scopelli Tá pegando Todos os mapas Agora E fazendo Uma versão Lendária Deles É galera Hora do Rush Rush Hour Legendary E aí tem novos recursos E obstáculos Hidrantes Posicionados Nas laterais Lançando jatos De água Para desequilibrar Os jogadores Plataformas Quebráveis Caixas De TNTs Veículos Lasers Portas Dinâmicas Ou seja Galera Novo Rush Hour Se o antigo Já travava O seu celular Se você Vim falar pra mim Que esse novo Rush Hour Tá travando Ou não tá entrando Eu vou acreditar em você Porque tem muito Mais obstáculos Tá Então aparentemente Não é Da parceria Mas É um novo mapa Só que colocaram Só lendário E colocaram Mais difícil Coincidência Acho que não Coincidência Acho que não Mas vamos lá Pegar aqui as skins Que pelo menos Tem algumas Bem aceitáveis Tá bom E beleza Eu vou dar uma acelerada Aqui Pra mim poder pegar As skins mais rápido Já que não temos Também um novo Emote especial O novo emote Já veio na Atualização Do Luna e Tunis E com certeza O próximo emote Especial Só vamos saber Lá pra junho Já que precisamos De um novo emote Pro passe De julho Certo Vamos lá Pegar aqui Todas as coisas Beleza Vamos lá Gira aqui Aparentemente Essa roleta Tá bem legal Só não entendi Porque tem fragmentos Eu acho que Será que foi um bug Porque geralmente Tem a skin aqui Garantida né Aparentemente Já pegamos todos Parece que sim Galera Será O problema É que eu tenho Que pegar todas O mais rápido possível Porque a escopel Tem uma data Olha só Aqui ó Quatro dias Depois a roleta Some Quem pegou Pegou Quem não pegou Dos influenciadores Não volta mais Tá Aparentemente Essa beta Também não tem bugs Por enquanto Então vamos Estar aqui Escolhendo uma skin Ah do coiote Eu não queria do coiote Cadê aquela lá Lendária Cadê 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 Aquela do monstrão Aqui ó Bem na minha cara Galera Desci lá embaixo A toa Essa aqui eu quero ver Como que tá E deixa eu ver Uma animação aqui Opa Opa Olha que legal Ele fazendo Jutsu multiclone Das sombras Hum Tá Pegou o balãozinho Ou esse aqui Não Pegou o balãozinho E pegadas Deixa eu ver Hum Vou pegar Essa daqui Aparentemente É boa também Tem alguma melhor Não né Aí emotes Não tem emotes Né Então Eu vou ver Esse aqui Como que tá Dentro do jogo Eu quero ver Esse aqui também Como que tá Dentro do jogo Deixa eu ver Beleza Vou pegar Esse aqui também Mas eu vou garantir Com a bola Né galera Tá Poxa A bola ficou maior Presuminha Tá Poxa Mano Ô Os emotes Tá gigante Véi Que que é isso Oi Parceiro do céu Bora lá Galera Bora Aqui temos Dois mapas novos Deixa eu ver Aqui primeiro O laser tracer Cadê Ah Cadê Equipes Olha só galera Aqui então Temos o laser tracer Bora primeiro nele Laser tracer Beleza Somos duas Equipes De dois Beleza Duas equipes De duas pessoas Duas não É tipo assim Olha lá Ele pula diferente Galera Olha lá Ele pula como se fosse Um monstro mesmo Véi Deixa eu ver aqui o emote Ai que susto Mano Galera Apareceu essa carinha aqui Para reviver os amigos E eu pensei que era o poder do emote Mano Mas eu tirei Ah eu tirei meus emotes Não tirei meu nome Mas não está aparecendo os emotes Galera Na cabeça Também esse aqui é legalzinho Tá Beleza Mano Que doido Véi Vou pegar aqui para salvar meu amigo Meu amigo não Meu amigo bot Eu tenho que colocar para aparecer o emote na cabeça Mas aparentemente É um emote estático mesmo É só uma carinha Uma figurinha Não tem nada de especial Galera Esqueça 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 emote especial Nessa nova update Beleza Com certeza vai ter mais ainda para junho Tá Fiquem sossegados Bora ver como que é a animação Beleza Quero ver Uh Tchau Beleza Cara Esse monstro é muito bom galera Ele tem efeito para tudo Doideira demais Tá bom Vou colocar outra skin Deixa eu ver qual eu vou colocar agora Vou pegar esse cara aqui Estou curioso para saber Esse cara piscando Olha a piscadinha Ah piscadinha Deixa o likezinho E aqui nas pegadas Deixa eu ver aquela lá Cadê aquela do vulcão Não tem aqui não Ah Uma pegada em comum E já que vocês conhecem o mapa Laser Tracer Você só viu que é a versão de time Então bora Agora tentar o mapa do Rush Hour Legendary Deve estar por aqui por cima Deixa eu ver Ah Rush Hour lendário Imagina isso aqui galera Nos torneios Seria legal né Se voltasse os torneios Aqui ó Rush Hour Legendary Parece muito com o disco drop né Pela thumb Mas bora lá Quero testar ele aqui E tá começando ó Visualmente já mudou Visualmente tá mudado galera Vamos lá Eu tô com esse aqui do Matrix Deixa eu ver se aparece agora Um emote na cabeça Aparece Olha lá o joinha Beleza Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver aqui esse novo emote Beleza Enche a bexiga Ah tá Beleza Ó o hidrante ali galera O hidrante Vamos lá Ó as bombinhas Eita Pô Ai Nossa véi Que que é isso Vem bomba TNT na cara Que que é isso Não 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 Ah tá Tem que triscar parece Ué Por que tá Mano Por que tá sambando Aquele negócio aí da frente Tava tremendo Mexendo Sei lá Tá Esse hidrante faz o que Ele atira mesmo Água Não vi até agora Aparentemente galera TNT só explode Se você tocar nela Ah tá com água lá Vi Acabei de ver Eu pensei que era por sensor De movimento Mas na verdade não O hidrante Ele é aleatório Ele ataca água mesmo Caraca véi Eu quero ver qual influenciador Vai conseguir zerar Esse mapa do Rush Hour Legendary Aí logo podemos esperar O Laser Tracer Lendário Tudo lendário Vai ter no Stambogás Enquanto a Scopelly Não tiver ideias Para novas Né Para novas Ideias de mapas Vai tá tudo aí Lendário Mano eu quero testar Essa do Coyote Será que anda mais rápido Por causa do foguete Bora ver Bora tentar aqui no Rush Hour Legendary De novo E ainda falta eu mostrar Para vocês A pasta secreta Tá galera Bora conferir tudo Se eu mostrei as skins E os emotes E tudo mais Bora que bora Eu só queria entender Por que aquela parte da frente Uma hora tava sambando Tava tipo assim Tremendo Sei lá mano Ó aparentemente galera Parece que corre um pouco mais rápido Aparentemente parece ó Não sei Talvez seja o mapa Mas bora lá Olha Engraçado que quando dá o dash Ele perde o foguetão Ó Toquei ó lá Vai explodir Legal Tem que tocar Eu pensei que explodia na hora Mas não Ai 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 Nossa que jatão Véi de água Ó lá Tá sambando Negócio doido galera Será que empurra com força Nossa Empurra muito com força Tá beleza Eu tinha que usar o emote ali Na hora Beleza Pra ver se empurra mesmo Deixa eu ver Ah beleza Dá pra usar a paradinha Ai 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 Mas aqui também não né É o espinho atrapalhou tá Mas dá pra usar a paradinha Aparentemente Legal Não tem tantos obstáculos Assim que eu consiga ver agora Porque os botes Não sobrevivem Mas deve ter muito mais pra frente Tá Tem carro laser Aparentemente Se você me falasse assim Apelão Carro laser O que você consegue pensar Eu pensaria que seria Igual o mapa lá da galinha Atravessando a rua Que eu esqueci o nome agora Aqui ó The other side Eu imagino que o laser Seja na frente Beleza Ou vai vir dois carros E um laser no meio Eu imagino isso Mas vocês podem ver Que essa atualização Não teve muitas novidades Mas galera Eu preciso ir com a Lola Uma vez Bora mais uma vez Então aqui Com a Lola Dessa vez No mapa do Legendary Rush Hour Bora Cara Ficou bonitinha essa skin Tá Ficou bonitinha Tipo eles fizeram Como se fosse do Do Looney Tunes mesmo O que não podemos dizer Que é a mesma coisa Do Piu Piu Né galera O Piu Piu Poderia ser muito bem O tamanho mais ou menos Um pouco menor Talvez Do Goblin Mac Menos Buchechudo Um pouquinho mais magrinho Que o Piu Piu Ele é mais cabeçudo Do que bochechudo Tá Beleza Galera Será que eu consigo passar por cima Igual quando o Rush Hour Veio a primeira vez Nossa Não dá Mas eu vou tentar de novo Pera aí Vou tentar de novo Eu vou tentar aqui Última vez E depois Vamos ver A pasta secreta Se eu conseguir Depois eu gravo Mais um vídeo Eu vou ficar treinando Esse mapa aqui Ver se dá pra realmente Atravessar Igual quando o Block Dash Não né Na galera O Rush Hour Ele veio a primeira vez O Rush Hour Tô com o Block Dash na cabeça Tem que pular certinho Na hora que o trampolim Vim Pera aí Ó Ó Agora É Não dá Então bora E galera Eu falei pra vocês Que tinha 15 Parece skins Só que na verdade Aqui tem 16 Nessa pasta Olha só Eu acho que todas Eu consegui mostrar Dentro do jogo Não tenho certeza Essa aqui Essa aqui Eu não mostrei Essa aqui Tá faltando Essa aqui Tá faltando No jogo É uma skin Que só tem aqui na pasta É o Orbit É meio que o Orbit Com poder de raio Um Super Sayajin Tá faltando Essa aqui Essa aqui galera Marca Essa aqui eu não mostrei E que a Scopele Não falou que chegou Ela mandou na pasta Uma extra Ok Eu contei lá Pelo Discord Que eles mandaram O que vem na atualização Então faltou Essa daqui Eu não vi Essa daqui Em lugar nenhum Eu vou até conferir Aqui pra ver Se tá por aqui Deixa eu ver Mano É possível Eu não vi Será que tá trancada Ela é pra ser especial Galera Certeza que era pra ser especial Mas aqui não tem Nenhuma especial Desse tipo aí Então a Scopele Esqueceu de colocar Aparentemente Não tem A Scopele Esqueceu mesmo É uma skin secreta Ok Vamos pros emotes Que são Quatro parece O solzinho Papaléguas O do Faloult Lá que eu falei E esse loirinho aí também Pegadas Também são seis Beleza Acredito que eu mostrei Todas pra vocês Animações De provocação Também já mostrei E a animação De vitória Também já tava no jogo E olha só Essas aqui são as Lootbox As caixas surpresas Que vai ter prêmios Beleza E eu já fiz um vídeo Com eventos Secretos Do Looney Tunes Se você não viu É esse vídeo E clica no comentário Fixado Ou nos cards Mas olha só Aparentemente A Scope Ele repetiu Os mesmos Eventos Que eu falei Pra vocês Parece que não vai ter Novos eventos Por enquanto Já que tem bastante Aqui Olha só Tem muitos eventos Pra chegar No StumbleGas Ainda Mas nessa pasta Essa bombinha Eu já mostrei Só que tem Esse novo aqui Que eu não tinha visto Esse novo ícone Que pode ser Sei lá Pode ser alguma coisa Pra pegar durante o jogo E trocar Por recompensas Ou apenas Está aqui mesmo Mas eu acho que não Nada a Scopele Coloca à toa Tá Nada E tem essa daqui Também que parece Uma misteriosa Caixa Não sei E como eu disse Pra vocês Laser Tracer De time Aqui são algumas Imagens E temos o Rush Hour De times Também Ah Tá Tá Tem laser Também aqui Nos carros Mas eu acredito Que não seja Só isso Tá Tem umas Caixinhas no meio Ali também Flutuando Ok Caraca Tem bomba Flutuando em cima E embaixo Que isso Mano Olha só Galera Novo obstáculo Aqui ó Que desliza Nossa Dá choque Ali em cima Também Que que é isso Galera Tá perigoso Esse mapa Perigoso Mas aqui Temos Um novo Tipo assim Uma nova Coisa Pra nós poder Coletar Galera Um colecionador Aqui ó Que é a tampinha De garrafa Talvez Tenha alguns prêmios Que nós conseguimos Trocar Com essas Tampinhas Mas Não sabemos Até agora Bom Então essa foi A atualização 0.73 beta Não tem muito O que mostrar Mas é uma atualização Como se fosse Complementar Do Looney Tunes Pra completar Eu espero que vocês Tenham gostado Até a próxima E tchau Sopa de macaco Sopa Sopa De macaco Sopa De macaco Sopa Sopa De macaco Scroo